E fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo Warface E bom galera, hoje eu trago um vídeozinho pra vocês Da Farbarm XLR5 A nova 12 aí Que veio na última ATT, beleza? Bom, eu estou aqui na conta do meu amiguinho E deixa eu só mudar aqui Pra segurar as miras Porque eu não aguento ficar clicando Beleza, eu estou aqui na conta do Bruno Steves Amiguinho meu aí Aqueles brother E vamos lá ver o que a gente faz Caraca, eu estou lagado meu irmãozinho Eu estou lagado? Não, não estou Vamos ver o que a gente faz com essa 12 aqui Ela é muito forte mesmo Ela é muito boa E vamos lá então Hangarzinho 2.0, tem produtão aqui vendo que já vai morrer Ai que corno Botou clay O menino está diante de clay Melhor pra gente Meu Deus, eu sou muito vesgo de médico Meu Deus Mas beleza Vamos na calma, vamos na tranquilidade Porque aqui é o tiquezito Ninguém segura o tiquezito Tá ligado meu irmãozinho Vamos lá Tem um presuntão vindo aqui Eu vou matar ele Caraca, é muito forte Caraca meu irmão Caraca, Berg Muito forte essa 12 aqui Eu vou tentar ir por lá agora Estamos em primeiro Eu vou ruxar, velho Nossa, eu chopei uma balinha pro Maurício O 443 Eu não sei da onde que os caras tiram esse sneak Mas chopei uma balinha, um house Aquele house Aquele house preto Que arde até a mente Vou ruxar aqui que deu certo Fica olhando nas costas Herou Agora ele acertou Beleza, eu acho que eu tô de titã Não dá pra ver que eu tô de skin Mas eu acho que tem titã na conta dele Estamos 5 barra 4 Mas calma Confia na cal Que vocês sabem que sempre que eu começo mal Beleza, já mandei o Xaveca aqui pro cara Vou chamar ele pra dar um rolezinho Ai Corre Ó o cara, mandou o Ye pra mim Na broderagem, é claro Beleza Caraca, tá dando Ó, impressão minha Eu tô dando uns Uns full hit Que não tá contando Sei lá Eu não tô lagado Com 4 de ping Tentando arranjar desculpinha, né Pra Caso eu jogar mal Né Vamos ruxar aqui Que é a estratégia do Tem um malucão vindo aqui, ó E o cara me viu Que Fio de rapariga Ele tá com minha arma ainda Pra piorar Ela é Não, eu achei que ela era automática Eu achei que sentando o dedo Eu ia matar, mas Tem que clicar Tá Ah, mano Tá dando um full hit de longe Mas Pelo menos a gente tá neutro ali, né Vamos concentrar aqui Tis Concentra, meu irmão Calma Tá Ele trocou O lugar onde agacha Para deitar Opa Calma Tem maluquinha ali Caraca Caraca É muito forte Essa dose, meu irmãozinho Meu Deus Tem um maluco em cima de mim Eu acho Não sei Caraca Muito forte mesmo Eita Querendo vida Não, não tá querendo Caraca Meu irmãozinho Tem um sniper lá em cima Vou ignorar mesmo Tem ninguém aqui Ah, velho Eu não vi esse Esse cara ali em cima Achei que o maluco ia pegar minha dose Não vai pegar não, meu irmão Tá Tentar virar um treinador Pokémon Que tacando aquelas granadinhas Tem um sniper ali Eu vou tentar pegar ele de longe Melhor deixar quieto Será que o cara vem aqui? Eu tô ligado que tem um dozeiro por aqui Ah, que que foi isso Meu Deus Todo céu O cara Ele tava em cima Mas pra mim Apareceu embaixo Caceta, velho Tá ali em cima o cara Tá, a gente tem que ficar Esperto nas costas Que tem um sniper aqui em cima Opa Morreu Morreu Eu ia tentar ruxar no cara ali Já faleceu já O irmãozinho Calma que tem um cara aqui em cima Será que eu vou Não, não vara Calma 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 que a gente tá de boa Calma que a gente tá de boa Tem um maluco em cima da gente Isso não é muito agradável Ele já morreu Beleza 15 barra 8 Já estamos melhorando Ai, droga Falei pra vocês confiar na Cal Que aqui eu te quesito, meu irmão Confia Tacar aquela granadinha Estilo treinador Pokémon Go Vem cá que eu tô vida Nossa Que lagado que eu tô, velho Ou é o jogo Não sei, mas Matei bem lagadinho o cara Estamos ganhando Vamos ficar aqui Tem 4 minutos ainda E tem cara vindo Caraca Esse cara virou minha cobaia O hit no menino Levamos Tem ninguém ali Beleza Acho que tem um maluco Realmente Tinha um maluco em cima de mim Eu falei que eu acho Mas tinha mesmo Tá Deixa eu dar vida pra você Vem cá Ué Não dá pra dar vida pra você não, meu irmão Ai, droga Tinha um fuzileiro lá longe Mas o cara chupou uma balinha ali Que delícia, meu irmão Essa daqui é a A fabarm nova Normal, tá Ela tem a A gold dela, tá Ai, droga nas costas Mata não Uh, droga O cara matou, mano Tá, tem um sniper aqui Beleza, tics Isso aí mesmo Tabelou bonito, meu irmão Vou virar jogador de basquete agora Eu vou ruxar aqui O foda que tem Tem fuzileiro lá do outro lado Tem que passar reto aqui Ixi, não dá dano pra dar vida pra você Nossa, que susto Ai, corre, 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 corre Ai, se salva, tics Nossa, peguei no susto Nossa, meu irmãozinho Tem um fuzileiro vindo aqui Já faleceu também Lá vem a sequência Tô falando Confia na calma, meu irmão Tá A gente tá sem colete Não tá rilando Realmente Estamos de titã Tô vendo os presuntão do minimapa Tem um maluco aqui no fundo Olha lá Eu não sei se eu Seu ruxo Ai, droga Eu escutei Nossa, tinha dois Se eu levasse esses dois, hein Era quadra kill do tic Tá Pelo menos a gente tá ganhando Tá de Ah, não acredito Nossa, o maluco campeonato E o cara tava de usas E morreu ainda pro maluco Não acredito, Verde Nossa, ferrou o clã Ataca a granadinha Vamos ver se a gente captura Meu Deus Não capturou ninguém Agora a gente matou Beleza Matamos mais um Eu sou Eu sou Eu sou homem, filho Não Vai falar que não enche a vida Já enchi Beleza Vamos ruxar agora aqui E tem malucão vindo aqui, meu irmão Tem presunto aqui Caralho Eu sou muito vesgo Ai, furrite Meu Deus Tá Um minutinho A gente tá ganhando A gente tá aí primeiro Então tá de boa Vamos tacar a granada ali Vamos tentar capturar Ah, molecote Segura Me chama de Ashe Ai, tem clean Tem mais não Tem um fuzileiro lá no fundo Será que vai ruxar aqui? Mano, eu tô com medo Tô com medo, clã Tá, vou pra cá Eu tô perdido, velho Eu não sei onde tá Ai, tem um sniper ali Corre, Tis Nossa, tem muito maluco do outro lado Velho 20 segundos Nossa, que reflexo Tiquezinho 10 segundos Eu vou ruxar Nossa, a gente tá batendo muito, velho Tá, beleza Ah, 5 segundos Vai dar nem pra matar mais Vamos ficar aqui Que tá um maluco ruxando aqui GG, clã Ganhamos 40 barra 15 Eu falei no começo pra vocês confiarem Que nós ia jogar bem Tá ligado Essa 12 é escrota Realmente Ela é muito OP Lembrando vocês Que ela é de warbox de cash Então Se tiver um dinheirinho sobrando E quiser gastar nela Vale muito a pena Vocês viram Deixa eu comentar Deixa eu responder Que o cara Realmente Realmente é muito escrota Ela Mas é isso Se você gostou Deixa seu like aí No vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Segue aí nas redes sociais Que estão na descrição Mas joga bem Pelo menos De 12 Não jogam nada O primeiro link Na descrição É do Mac Designer Se você já é afim De um banner É uma logo Só conversar lá com ele E até a próxima Tchau